Olá, voltamos com as notícias do governo federal. Seguem, na Câmara dos Deputados, os debates sobre o relatório apresentado pelo deputado Jovair Arantes à comissão especial que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Vamos, mais uma vez, ao Congresso falar com o Ricardo Carandina, que tem as informações. Carandina. Bem, Jaime, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, disse agora há pouco que o relatório do deputado Jovair Arantes se transformou em produto de uma imensa máquina de propaganda. Um pouco antes, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, disse que nem o relatório e nem os autores da denúncia contra a presidenta Dilma Rousseff podem provar o que dizem, que são, segundo a deputada, meras suposições. Benedita da Silva fez uma defesa dos governos da presidenta Dilma Rousseff e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela disse, por exemplo, que os dois promoveram avanços sociais e equiparam a Polícia Federal. Bem, até agora, Jaime, falaram menos de 30 dos mais de 100 deputados que se inscreveram para fazer uso da palavra nesta reunião. Cada um tem direito a 15 minutos de fala, mas por um acordo de lideranças ficou acertado que a reunião vai ser encerrada às quatro horas da madrugada. Jaime. Carandina, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você. E deputados da base aliada do governo que participam desses debates na comissão criticam o andamento do processo contra a presidenta. Nós refutamos todo esse ritmo, todo esse rito e vamos continuar sustentando aquilo que na nossa opinião é o fundamental e que não há elementos que justifiquem esse processo em que ele se constitui numa fronta à Constituição e por isso que nós caracterizamos esse processo como um golpe parlamentar, um golpe jurídico que afronta a soberania popular expressa pela eleição da presidenta Gil. O impeachment deveria ser um processo jurídico e analisado por agentes políticos. Desde o início a ilegalidade é absurda e o presidente da Câmara instaura o processo por vingança, porque o governo não votou com ele no Conselho de Ética, e depois ele instaura uma comissão arquivando grande parte da denúncia, ficando com dois itens apenas. Os mesmos itens que o fez arquivar o pedido para o Michel Temer. Ou seja, uma decisão absolutamente parcial que foram os decretos orçamentares. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, rebateu os pontos do relatório apresentado pelo deputado Jovair Arantes. Para Cardoso, o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff não tem base constitucional e deve ser rejeitado. Me parece claro e induvidoso que o que se construiu aqui é uma posição política que não tem lastro nenhum na Constituição, que não tem lastro jurídico, que se atribui fatos que não existem, que diz que nessa fase não dá para dizer qual é o fato, então se afasta primeiro e vamos ver qual é o fato. Que, na dúvida, se condene a sua presidenta da República a ficar afastada do seu cargo. Que, na verdade, o fato de órgãos técnicos terem dito não significa nada. O fato de tribunais terem pedido a mesma coisa não significa nada. Nada significa nada, a não ser o desejo político de se fazer um afastamento. Não há base constitucional para isso. E, portanto, nós afirmamos textualmente que isto é um desrespeito à institucionalidade brasileira ser aprovado. E a presidenta Dilma Rousseff participou hoje, no Rio de Janeiro, de uma entrega simultânea de imóveis do Minha Casa Minha Vida. Foram 4.452 residências para famílias da capital fluminense e de outros cinco municípios em regiões diferentes do país. No discurso, a presidenta lembrou que todo o Brasil cresce quando a população tem melhores condições de vida. Eu fui eleita para governar para 204 milhões. Estou fazendo um programa para vocês. Aí pode vir uma pessoa e falar, mas eles não são os 204 milhões. E eu vou explicar para vocês que vocês são os 204 milhões. Porque fazer um programa como esse, o Minha Casa Minha Vida, beneficia, eu falei para vocês, até o final do meu governo vai beneficiar 6 milhões de famílias. Multiplicando por baixo, por quatro, daria 24 milhões de pessoas. O que é muito. Um programa de moradia, beneficiar 24 milhões de pessoas é muito. Mas aí é só 24 milhões? Não é não. Porque essas famílias beneficiadas, elas terão uma vida melhor. Seus filhos terão mais oportunidades. Com isso, todo o Brasil se beneficia. Todo o Brasil cresce quando a sua população tem melhores condições de vida. O ministro da Justiça determinou nesta sexta-feira que a Polícia Federal abre um inquérito para apurar os fatos ocorridos em quedas do Iguaçu, no oeste do Paraná. Onde ocorreram duas mortes durante um conflito entre trabalhadores rurais e policiais militares. O ministro também decidiu enviar homens da Força Nacional para a região. Nós ficamos por aqui. Outras informações você encontra também em nossas redes sociais. Twitter.com.br e Facebook.com.br Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau, tchau.